Achei os seus olhos Os olhos tão lindos de madrugada Fiquei com vontade de fazer amor com vocês Eu que só ando sempre de hora marcada Quis logo ficar com você até o amanhecer Você conquistou minha vida Pôs açúcar no meu paraíso Me encantei com o seu corpinho Me enfeitei com o seu sorriso Você conquistou minha vida Pôs açúcar no meu paraíso Me encantei com o seu corpinho Me enfeitei com o seu sorriso Me enfeitei com o seu sorriso Me enfeitei sonhando acordado Pensando que eu iria ficar com vocês Mas quando o dia amanheceu Ela foi embora Me enfeitei sonhando Me enfeitei sonhando Eu que só ando sempre de amor Você conquistou minha vida Pôs açúcar no meu paraíso Me enfeitei com o seu corpinho Me enfeitei com o seu sorriso Me enfeitei com o seu sorriso Você conquistou minha vida Pôs açúcar no meu paraíso Me enfeitei com o seu corpinho Me enfeitei com o seu sorriso Me enfeitei com o seu sorriso Quando o sol brilha na manhã Penetrando a fresta em seu quarto Tocando o seu corpo Sem pedir licença Com o brilho do som O sono se acaba E abre os braços Preguiçosa e sensual A saudade me aperta O pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar um vento menor A saudade me aperta O pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar um vento menor Quando o sol brilha novamente Nasce também em meus olhos Uma lágrima que diz Saudade é a distância que faz Sofrer aquele que te ama Que te adora e quer te ver A saudade me aperta E faz dentro de si O pensamento continua O pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar um vento menor A saudade me aperta A saudade me aperta Nossas brigas Nossas brigas Tão comum ultimamente Sempre, sempre tão presente Que não dá pra entender Você sai Você sai Para a rua bem pintada Tão bonita e arrumada Como se não tivesse nada pra dizer O meu ciúme Está ficando doentio Está ficando doentio Pois o seu corpo arrediu Não quer mais sentir o corpo meu Esse amor pra mim é tudo Pois até se eu fosse mudo Falaria com meu coração Eu na cama como amantes Seus abraços subornantes Tentam me tirar toda razão Esse amor pra mim é tudo Pois até se eu fosse mudo Falaria com meu coração Eu na cama como amantes Seus abraços subornantes Tentam me tirar toda razão Nossas brigas Tão comum ultimamente Sempre, sempre tão presente Que não dá pra entender Você sai Para a rua bem pintada Tão bonita e arrumada Como se não tivesse nada pra dizer O meu ciúme Está ficando doentio Pois o seu corpo arrediu Não quer mais sentir o corpo meu Esse amor pra mim é tudo Pois até se eu fosse mudo Falaria com meu coração Eu na cama como amantes Seus abraços subornantes Tentam me tirar toda razão Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá, 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 lá... Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Meu coração não é feito de pedra Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Meu coração não é feito de pedra Dói, dói, dói demais Pra que fazer esta loucura? Deixa sozinho quem te ama O que deu nesta cabecinha Você era boazinha E hoje está me maltratando O que deu nesta cabecinha Você era boazinha E hoje está me maltratando Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Meu coração não é feito de pedra Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Meu coração não é feito de pedra Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Meu coração não é feito de pedra Dói, dói, dói demais Será que um dia eu vou ser feliz, vou esquecer aquela ingrata Só machucou e destruiu, a vida deste homem para ela não existe Só machucou e destruiu, a vida deste homem para ela não existe Dói, dói, dói demais, dói, dói, dói demais Meu coração não é feito de pedra Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Dói, dói, dói demais Meu coração não é feito de pedra Dói, dói demais Menina, quando eu penso em você O meu corpo começa a arrepiar O que posso fazer pra ter você Eu não aguento mais me ver tão só Eu não aguento mais me ver tão só Faz muito tempo Que eu não sei o que é um beijo seu Tenho a esperança de um dia te encontrar Vai perceber que eu estou desesperado Por que você não quer voltar pra mim Por que você não quer voltar pra mim Eu gostaria de ouvir a sua voz Tenho a certeza que vou ter você pra mim Vou te abraçar e te dar muitos carinhos Não quero ver você distante assim Não quero ver você distante assim O meu corpo necessita de você As minhas mãos apertando a solidão E um desejo que não dá pra combater Preciso tanto amor e ver você Preciso tanto amor e ver você Se você soubesse o quanto eu te amo Que bom seria se você viesse a mim E me contasse que está apaixonada Minha tristeza não continuava Minha tristeza não continuava Minha tristeza não continuava Minha tristeza não continuava Continuava Meu amor Tente mais uma vez Tente Tente mais uma vez Meu amor Como foi bom Te encontrar Te quero de volta Viver sozinho não dá Como foi bom Te encontrar Não quero ficar só Eu não vou me acostumar Tente mais uma vez Tente Tente mais uma vez Meu amor Tente mais uma vez Tente Tente mais uma vez Meu amor Se eu conseguir Ficar com você Eu te agradeço Por você me entender E quando estiver Pertinho de mim Me abraça e me beija Eu preciso de carinho Tente mais uma vez Tente 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 mais uma vez Tente Tente mais uma vez Meu amor Tente mais uma vez Tente Tente mais uma vez Meu amor Como foi bom Te encontrar Te quero de volta Viver sozinho não dá Como foi bom Te encontrar Não quero ficar Não quero ficar só Eu não vou me acostumar Tente mais uma vez Tente 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 mais uma vez Meu amor Tente mais uma vez Tente 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 mais uma vez Tente mais uma vez Meu amor Tente Tente mais uma vez, meu amor Tente mais uma vez, tente Tente mais uma vez, meu amor Tente mais uma vez O amor é uma chama quando sai do peito Que ninguém pode prever quando ele vai chegar Ele invade o coração, é uma grande emoção Pode acontecer aqui ou em qualquer lugar Eu que não acreditava em amor de verdade Aconteceu comigo e hoje é minha paixão Como um toque de magia Encontrei quem eu queria Dentro de uma oficina de confecção Me faça de pano, me alise com as suas mãos Você é agulha, caseira e costura Plissando e bordando no meu coração Me faça de pano, me alise com as suas mãos Você é agulha, caseira e costura Plissando e bordando no meu coração Costureira 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 Que é minha vida e meu bem querer Costureira 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 Eu te amo e quero casar com você Costureira Postureira Fantureira Você é agulha, caseira attira Costureira ? Esra Eu que não acreditava em amor de verdade Aconteceu comigo e hoje é minha paixão Com um toque de magia Encontrei quem eu queria Dentro de uma oficina de confecção Me faça de pano, me alise com as suas mãos Você é agulha, caseira e costura Plençando e bordando no meu coração Me faça de pano, me alise com as suas mãos Você é agulha, caseira e costura Plençando e bordando no meu coração Costureira 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 Que é minha vida e meu bem querer Costureira 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 Eu te amo e quero casar com você 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 Escolhi Uma linda madrugada Pra cantar pra minha amada A última canção de amor Escolhi Escolhi Uma rosa amarela Pra deixar em sua janela Como última lembrança Por você O meu ódio se completa Não quero mais ser poeta Não quero mais ser poeta Não canto mais pra você É difícil de explicar Mas você tem que entender Nesta madrugada Nesta madrugada Eu vou cantando O último refrão Dos sonhos meus Nesta madrugada Nesta serenada Eu vou deixando Um adeus 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 Nesta madrugada Nesta madrugada Eu vou cantando Eu vou cantando O último refrão Dos sonhos meus Nesta madrugada Nesta serenada Nesta serenada Nesta serenada Eu vou deixando Um adeus 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 Não sei porquê Você me liga toda noite Não sei porquê Você não fala o seu nome Quero saber Quem é você Não diz o seu nome Tem medo porquê Mas o pior é que eu estou me apaixonando Com essa voz Que eu não sei quem é Já fiz de tudo Contratei um detetive Pra ver se descobre O nome desta mulher O detetive Já faz dia Não diz nada O telefone Toca sempre a madrugada A qualquer dia Vou gravar sua linda voz Você vai ver Descubra esse mistério Ou sou capaz de enlouquecer Descubra esse mistério Ou sou capaz de enlouquecer Esse mistério Já tomou conta de mim Será que nela Não existe um coração O detetive Não me dá uma resposta Quando o telefone toca Aumenta mais Minha atenção Mas o pior é que eu estou me apaixonando Com essa voz Que eu não sei quem é Já fiz de tudo Contratei um detetive Pra ver se descobre O nome desta mulher Pra ver se descobre O nome desta mulher Não sei por que você me liga toda noite Não sei por que você não fala o seu nome Não sei por que você me liga toda noite Por que você não fala o seu nome Eu gostaria tanto de saber Aí eu iria ficar muito feliz Não sei por que você me liga toda noite Não sei por que você me liga toda noite Você quer brincar comigo Eu sou mais que seu amigo, sou o cara que precisa de você Você quer brincar com fogo, me envolve nesse jogo Acha pouco e diz que o amor é ilusão Você quer me deixar louco, com as suas artes maias Você faz de mim o que bem quer Quando provo do seu beijo, acredito no desejo Nos meus braços você é minha mulher Acho bom você parar com isso, assumir o nosso compromisso Você quer brincar com fogo, acho bom você me telefonar Acho bom você falar comigo, longe de mim você corre perigo Não faça desse amor o jogo, a gente nasceu Você quer brincar comigo, eu sou mais que seu amigo Sou o cara que precisa de você Você quer brincar com fogo, me envolve nesse jogo Acha pouco e diz que o amor é ilusão Você quer me deixar louco, com as suas artes maias Você faz de mim o que bem quer Quando provo do seu beijo, acredito no desejo Nos meus braços você é minha mulher Acho bom você parar com isso, assumir o nosso compromisso Você quer brincar com fogo, acho bom você me telefonar Acho bom você falar comigo, longe de mim você corre perigo Não faça desse amor o jogo, a gente nasceu Pra se amar Hoje eu quero saber Onde você se escondeu Se ainda precisa de mim Junto de ti estarei Hoje eu quero saber Onde você se escondeu Se ainda precisa de mim Junto de ti estarei Choro de tanta emoção Quando relembro você Falo com meu coração E ainda quero te ver Choro de tanta emoção Quando relembro você Falo com meu coração E ainda quero te ver Sonho demais com nós dois Sonho demais com nós dois Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu tenho a esperança que um dia A gente vai poder se escondeu A gente vai poder se ver Pago a minha promessa Pago a minha promessa Por ter você outra vez Hoje amanheci contrariado Pensando na namorada Pensando na namorada Pensando em amor definitivo Pensando em amor definitivo Pensei até em ser marido Que amor tão bonito Parece até que é mentira, o que me aconteceu, mas tudo é verdade Hoje encontrei a minha amada, estava sendo beijada, ela tinha um outro amante Amor, eu posso fazer suas vontades, eu posso atender seus pedidos Só não posso viver sem você Amor, eu posso fazer suas vontades, eu posso atender seus pedidos Só não posso viver sem você Amor, eu posso fazer suas vontades, eu posso atender seus pedidos Hoje amanheci contrariado, pensando na namorada, num caso diferente Pensando em amor definitivo, pensei até em ser marido, que amor tão bonito Parece até que é mentira, o que me aconteceu, mas tudo é verdade Hoje encontrei a minha amada, estava sendo beijada, ela tinha um outro amante Amor, eu posso fazer suas vontades, eu posso atender seus pedidos Só não posso viver sem você Amor, eu posso fazer suas vontades, eu posso atender seus pedidos Só não posso viver sem você Amor, eu posso fazer suas vontades, eu posso atender seus pedidos Amor, eu posso atender seus pedidos